Busca bonita, romântica, apaixonada igual a nós Com consequências, ou gosta de brincar com o perigo Já pedi que não me ligue lá pra casa Este fogo que te arrasa, ainda vai por tudo a perder Não devemos descuidar desse segredo Ela ainda não sabe de você Eu já pedi mil vezes pra você se controlar Me ligue no escritório ou então no celular Não ligue mais lá em casa, curtei essa paixão Ela pode nos ouvir da extensão Ela nem imagina a existência Dos nossos encontros escondidos Você também precisa se cuidar Alguém pode entregar pro seu marido Que Deus perdoe os nossos sentimentos Pra nós dois é um tormento É pecado essa paixão Mas o amor existe e nos amamos Não podemos evitar a tentação Eu já pedi mil vezes pra você se controlar Eu já pedi mil vezes pra você se controlar Me ligue no escritório ou então no celular Não ligue mais lá em casa Não ligue mais lá em casa, curtei essa paixão Ela pode nos ouvir da extensão Ela pode nos ouvir da extensão Eu já pedi mil vezes pra você se controlar Me ligue no escritório ou então no celular Não ligue mais lá em casa, curtei essa paixão Ela pode nos ouvir da extensão Ela pode nos ouvir da extensão Ela pode nos ouvir da extensão Obrigado!